Olha que absurdo pessoal, rapaz, isso me deixa profundamente indignado Veja bem, nós estamos aqui na BR-343 entre Autos e Teresina Desde 2010, que esse trecho já deveria ter sido duplicado De acordo com as promessas realizadas pelo governo do PT Aí a gente se obriga a andar, olha só, a menos de 20 km por hora Aí o motor que não tá nem aí, ele passa do jeito que der Mas os carros aqui, ó, por quê? Porque você tem uma via indo, outra via voltando e não pode ultrapassar, não é? Dentro de uma área de risco Aí o que é que acontece? Tem dezenas de carros na tua frente, dezenas de carros Tem um caminhão lá na frente puxando devagarzinho, por amor de Deus, devagarzinho Quer dizer, isso não sensibiliza ninguém Pra fazer a duplicação de um perímetro de apenas 9 km O governo do estado contratou, nós contratamos, nós piauienses Pagamos mais de 15 milhões de reais por mês Ao longo de quase 10 anos E a gente vai pagar ainda por muito mais tempo Pra se fazer essa duplicação que durou 10 anos de apenas 9 km Quer dizer, imagina, olha a quantidade de veículo lá Olha o absurdo que é isso, rapaz Olha lá o caminhão devagarzinho, ó, tá? Não tô dizendo pra ele ir correndo acima do limite Mas, porra, aqui agora eu tô andando a 20 km por hora Entendeu? E aí vai, é por aí que a gente segue aqui nesse estado Poxa vida, nossa senhora Haja paciência, viu? O fato é que muitos condutores de veículos que trafegam pela rodovia BR-343 Ficam indignados A qualquer hora do dia é sempre esta a situação Tem um carro que vai muito devagar Na frente de uma quantidade enorme de veículos Outros que vêm O tráfego é muito grande nesse trecho da rodovia Alto Teresina, de acordo com o DENIT É o trecho em que existe o maior fluxo De tráfego de todo o estado do Piauí Sobretudo nas primeiras horas do dia E até mais ou menos meio-dia E depois voltando no horário da tarde A partir de 4 horas da tarde E até mais ou menos as 21, 22 horas Portanto é sempre um tráfego muito pesado O que nos foi prometido há vários anos Foi exatamente a duplicação dessa rodovia Olha só a situação que eu estou enfrentando agora Nesse perímetro aí que fica na chamada Ladeira do Caranguejo Fica mais ou menos a uns 10 quilômetros da cidade de Altos Eu trafegando essa velocidade de pouco mais de 30, 40 quilômetros por hora O tempo todo Eu vou acelerar um pouquinho as imagens E chegamos agora a Teresina Finalmente depois de um longo tempo de viagem Quase 40 minutos Um trecho que a gente geralmente faria em 25 No máximo 25 minutos E a gente termina fazendo em 40 minutos por causa do tráfego Aqui na Ladeira do Uruguai, onde eu estou passando agora Estou mostrando para você o trecho da rodovia Que está sendo preparado já na Avenida João XXIII Para o rebaixamento Aqui vai ser feito um viaduto passando por cima desse perímetro É uma obra do governo federal, do governo Bolsonaro Ligando as avenidas Zequinha Freire À minha esquerda À Avenida Joaquim Nelson, à minha direita Que vai dar lá no Grande Dirceu No bairro Itararé Que engloba o Grande Dirceu Renascença Uma série de outros bairros É uma obra muito importante Vinha sendo reivindicada há muito tempo E foi finalmente iniciada O que a gente espera é que ela, como foi iniciada Também seja concluída Para garantir um pouco mais de comodidade Para as pessoas que chegam à Teresina Realmente a chegada à Teresina Até pouco tempo Era uma coisa extremamente incômoda Exatamente por conta de uma rotatória Que havia nesse perímetro da rodovia Agora o governo federal promete Transformar essa área Num viaduto Com o rebaixamento desse trecho E a construção do viaduto Ligando as duas dias que eu já citei Então é isso, pessoal Viajar para a Teresina É sempre algo extremamente incômodo Por conta dessa rodovia Sem duplicação Apesar do grande volume de recursos Já anunciado E também do grande volume de recursos Já contratado Para essa finalidade A vida é todo Vamos ver Vestim Vestim Vale Obrigado.